Hoje eu estou aqui no Jardim Curitiba 2 para mostrar uma situação que vem incomodando muito os moradores aqui do local. E um problema que já se arrasta há muito tempo. Gente, essa aqui é a rua JC24A e essa aqui é a rua JC8, um cruzamento extremamente perigoso, simplesmente pela falta de sinalização. Como a gente vê, tem asfalto, o que já é uma coisa boa, porque tem muitos bairros aqui da capital e região metropolitana que não tem asfalto. Só que tem coisa que falta aqui, que é a sinalização. Estou aqui com o seu Henrique, que é cadeirante, também morador aqui do bairro já há um bom tempo, há 30 anos, né, seu Henrique? E ele foi uma das vítimas do que vem acontecendo aqui nesse cruzamento, que é uma situação de muito perigo. Ele foi atropelado e o motorista nem parou para dar o auxílio, né, senhor Henrique? Conta para a gente como foi. Eram umas 11 horas da noite, mais ou menos, eu estava passando. E o carro jogou, jogou no chão e eu pedi para o menino do bar, ele apareceu aqui, me levou no hospital, eu não sei quem foi. Bateu e quebrou no dia, eu fui lá para o Croft, fui para o caixa, que não tinha médio, fui para o Croft. No Croft, a gente falou, no outro dia tem que fazer cirurgia, a gente quebrou o punho. E eu vou botar do lado direito, o braço direito, para me locomover, eu trouxe o tornozeiro, eu passo um mau bocado ali, desde casa, para não dar para você levantar, eu ponho tudo de um lado só. A pessoa vem de noite, de dia eu não vejo, à noite eu não vejo sinalização. E o senhor nunca ficou sabendo quem foi o motorista que te atropelou? Sei quem foi, não sei. Porque o cheiro bateu, eu caí, eu caí no chão e fui embora. O carro vem, não tem, para, ele já passa direto e bate de frente com o outro, o outro bate numa moto, jogou aqui na beira do meio fio, com vítima, quebrando as pernas, o pé. Então a gente já está cansado. E outra coisa, isso aqui é uma pista que leva as crianças até o colégio Nossa Senhora de Lourdes. E a gente precisa de ter um par aqui, porque isso aqui já foi pedido muitas e muitas vezes. Agora eu estou aqui na rua JC10, aqui já é Jardim Curitiba 1, e a gente veio até aqui para mostrar a situação da falta de sinalização em frente à creche. É uma creche conveniada com a prefeitura, deixa eu atravessar aqui, para mostrar para você que no meio não tem faixa contínua, e não tem o principal, que seria uma faixa de pedestre aqui em frente. Estamos falando de uma creche, uma creche em um local bastante movimentado aqui do bairro. Hoje está muito mais movimentado, temos que deixar claro, que é por conta da presença da feira, bem aqui, onde você vê agora. Mas durante a semana, principalmente em horário de entrada e saída da creche, também tem muito movimento, até porque bem aqui é um colégio militar. É necessário a sinalização. Por quê? Para ficar mais fácil para as crianças atravessarem a rua, né? O senhor acha que é perigoso aqui mesmo? É perigoso. É um problema sério, né, e que precisa de ser controlado, né, precisa de ter realmente umas faixas de pedestre, né, inclusive aqui nessa localidade, né, em frente à creche, tem aqui o colégio militar, precisamos, sim, de ter uma faixa aqui para que as pessoas transitem aqui. Um grupo de moradores formaram um conselho e pediram da prefeitura essa sinalização. Só que isso já foi feito há algum tempo, né, Alonso, desde 2014, em especial nesse ponto que a gente acabou de mostrar. E nunca foi feito, né? É, infelizmente, Rafael, é triste essa realidade. A sinalização de Goiânia hoje é um caso de polícia, é um caso de Ministério Público, porque o que conduz o condutor é a sinalização de trânsito. E como podemos analisar, quase 800 ruas de 12 bairros aqui da região noroeste de Goiânia estão sem qualquer tipo de sinalização. Faixa de pare, faixa de pedestre, sinalização vertical e horizontal. Tem pedido de sinalização nossa aqui, Rafael, que já vem se arrastando por quase oito anos e nada foi feito até hoje. Então, assim, só embromação, só enrolação. E a população, ela já não aguenta mais conviver com esse tipo de realidade. Está aí a reclamação feita pelos moradores aqui da região do Jardim Curitiba. Tem do Curitiba um até o quatro e outros bairros aqui próximos também. É uma situação complicada e que precisa ser atendida.